Olá amigos, boa noite! A nova menina, vamos embora! Pode não ser, creando, pode! Não pode ser de desfavar, pode ser de desfavar. Não pode ser de desfavar, não pode ser de desfavar, não pode ser um sol e como não é. Então, vão, porque foi o melhor, mas nem sem o melhor. Já vai começar! Não tem o que nos vai fazer. O segundo é que vamos ajudar! Música 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 Boa noite e feliz Natal!